Então pessoal, a gente vai começar mais um vídeo de hoje Espero que vocês gostem, já deixa o like, assina o sininho da nela e fica assim E bora pro vídeo! Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus Estrelas do céu, a cintilar, cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus Jesus o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador Então pessoal, estou fazendo churrasco aqui de Natal Para a criança comer Deixa eu abanar aqui Oi gente Olha aqui 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 Um pão de alho Aqui uma carninha Gente, eu vou cantar O pão de alho Minha mãe foi comprar na última hora Aí não deu, porque o mercado está lotado Aí ela fez um cadeiro, ó Bem gostosinho Tá? Estou bebendo granar Com pão de alho Muito bom Já se inscreve aí Deixa o seu like Gente Aqui é o pão de alho, pessoal Tem, então a perna é aqui Gente, eu já posso falar uma coisa? Pode falar uma coisa Fala para o pessoal A minha mãe Quero Olha A minha mãe Quer O pé dela O pé da piscina É, a mamãe machucou o pé na piscina E você está comendo macarrão com carninha? Aham A coca aqui Gente Então, tem uma coca aqui Pessoal, ela está falando Tem uma farinha E a comida dela está ali Estou brincando aqui Estou A Dani está ajudando a mãe, né, Dani? Aham Belezinha, né? O brinquedo Seu brinquedo está ali, né, Vicky? Você está brincando? Olha o meu maná Olha o naná dela na mamadeira Você comeu tudo? Está comendo, né? Está Está boa a comida? Eu quero sentir Cadê essa Barbie para você mostrar para a Dani? Eu quero sentir Você viu a Barbie dela, Dani? Está Vem, gente Está escuro Não dá para ver a piscina Só amanhã Só amanhã Vai comer mais lá, Dani? Oi, sim A mamãe Menina A menina, amor Peguei uma garanã para tomar, né, Dani? Vamos comer, né, amor? Vai, tchau, pessoal Mexe, você colocou comigo, ó A taia Peça a faquinha aí, meu filho Pegue a faquinha ali Com medo da faca? Ah Não quer ninguém, Zodáia? Oi Mãe Oi Ó, mas a minha garanã para as turmas Pessoal Vamos, ó Ó, dica, ói Ó, dica, ói Ó, dica, ói Ó, dica, ói Mamãe Fala Hum Você não quer comer com a mamãe? Mãe Vai Vai Vem com essa Eu vou comer aqui, vou estar aqui fora Hum Eu vou estar aqui fora Lá, Marçal, onde ela vai almoçar? Almoçar fora, filha? Hum Vai, Tchau Olha a minha carninha, gente Olha a carninha dela, gente Pega na mão, mostra a carninha Ó Delícia, né, filha? Tá bom Muito bom? Muito bom Fala um joinha pro canal Ela gosta? Mas ela não é dito, pia Pode desligar agora? Hum Pode desligar o vídeo? Sim Então, pessoal, eu fiz esse macarrão de forno aqui Tomar que esteja bom, né? Eu fiz pra ela comer agora no Natal aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Passando aqui, ó Tá assando uma carne aqui pras crianças aqui E eu vou mostrar pra vocês, ó Tá assando aqui, ó Uma linguiça, uma água de frango Uma carne aqui, ó E ali tá a Dayane Nadando, Day? Tá brincando com a panelinha? Senta aí na piscina Você saiu da piscina? Como é que faz? Entra lá na piscina, então Senta aí pra ficar bonita Olha, gente A panelinha dela, gente Fogãozinho Fogãozinho, pessoal Muito lindo, né? Então, pessoal O almoço tá feito aqui, ó De Natal Fiz um arroz aqui Um macarrão de forno Aí tem uma Coca-Cola aqui, ó Que a gente tá tomando Tem uma farofinha aqui do lado Aqui E tem uma carne assada aqui E aqui ficou assim, ó Nós tá almoçando E aqui na piscina, aqui, ó Tá a menina nadando, ó Enquanto eu tava fazendo o almoço, ó Eu tô sempre escando aqui, pessoal Porque aqui tá calor Não demora aqui, ó Tá um salzão, pessoal, ó Tá vendo, ó Um, dois, três E já Por aqui já é outro dia, pessoal Tá tarde aqui, aqui Já tô feito o almoço E vamos almoçar Oi, pessoal Tamo aqui no canal da Patrícia Mãe de cinco Deus abençoe vocês Um ótimo Natal Um ano novo Repleto de felicidade Saúde Sabedoria Beijo do canal da Patrícia Ó Eu sou o seu esquema Vê aquela aqui, ó Esse foi o vídeo Gente, espero que vocês tenham gostado E tchau Um beijão Tchau